Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço, seu canal de notícias da aviação militar. Ontem a gente viu aqui no canal o curioso caso do F-35 que seguiu voando sem piloto, após uma ejeção ainda não explicada. E a gente viu aqui que o paradeiro do avião era desconhecido, até que no final da tarde foram encontrados os destroços no condado de Williamsburg, na Carolina do Sul. O local da queda fica a cerca de 115 quilômetros do local da ejeção e apesar da grande distância, como a gente viu aqui ontem, no piloto automático, dependendo da quantidade de combustível ainda restante, esse F-35 poderia ter voado por centenas de quilômetros antes de cair. E se ele tivesse voado em direção ao Atlântico, seria praticamente impossível encontrar os destroços desse F-35. E pelo local da queda, estima-se que esse jato voou por cerca de 5 minutos, dependendo da velocidade, mas pode ser que a ejeção tenha causado danos ao avião, que levaram à queda precoce, ou o piloto automático não estava acionado como divulgado anteriormente. Nesse caso, pode ser que durante a ejeção, o sistema tenha sido desligado. Em algumas aeronaves, uma atuação nos comandos desliga automaticamente o piloto automático. Eu não sei se esse é o caso do F-35, mas essa seria uma explicação plausível para esse voo relativamente curto. E um comunicado do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos traz uma informação preocupante de que esse é o terceiro evento documentado como um acidente classe A, nas últimas seis semanas. Um acidente de classe A ocorre quando os danos atingem mais de 2 milhões e meio de dólares ou cause a morte ou deixe alguém permanentemente incapacitado. O comunicado não esclarece as aeronaves envolvidas, mas com essa sucessão de acidentes, as atividades aéreas dos Fuzileiros Navais estão suspensas para reforçar políticas, práticas e procedimentos de voo seguro, de acordo com o comunicado divulgado nesta segunda-feira. Bom pessoal, a gente segue de olho nesse caso e quaisquer novidades a gente divulga aqui para vocês ou lá no nosso Instagram. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like para a gente. Se não conheceu o canal ou não era inscrito, se inscreva. E para quem gosta de miniaturas de aeronaves militares, conheça também a nossa loja. E lá, além das miniaturas de qualidade, você encontra também camisetas, quadros decorativos e variedades da aviação militar. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!